E a pandemia de covid-19 está sendo controlada com a vacinação, mas agora a dengue volta a preocupar as autoridades de saúde. A prefeitura da capital alertou para o risco de uma nova epidemia da doença. Das nove regionais, apenas a centro-sul está abaixo do índice de atenção. Dona Maria e as plantas do jardim. Na casa dela são muitas. Um prato cheio para o mosquito da dengue. Mas prato de planta por aqui fica de cabeça para baixo, para não acumular água. Evitamos tudo. A planta que tem um prato, que é essa aqui, não tem água, não tem nada. A gente olha com borrifador. Os cuidados de Dona Maria servem de exemplo, principalmente em tempos de proliferação do mosquito. Dados do mês passado, do levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti, o Lira, mostram que de a cada 100 casas visitadas na capital, duas têm larvas do mosquito. O que acende o sinal de alerta. É que esse número representa médio risco de epidemia das doenças transmitidas pelo mosquito, como dengue, zika e chikungunya. O Ministério da Saúde padroniza. O índice de infestação de larvas para se reduzir o risco de epidemia é de até 1%. O problema é que estamos em época de chuva e calor, o que ajuda o mosquito a se espalhar. Indica para a gente que a gente já está com um grau de risco médio em termos de infestação pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, e também a possibilidade da transmissão da febre amarela urbana. Indica para a gente que no início da estação mais propícia ao desenvolvimento desse mosquito, nós já entramos num nível médio de alerta. Agora um alerta para os moradores de cada canto da cidade. Das nove regionais de Belo Horizonte, a Pampulha concentrou o maior índice de larvas encontradas. Depois vem as regionais leste e Venda Nova. Por isso, todo o cuidado é pouco. Eliminando depósitos de água parada, onde o mosquito possa ter acesso para realizar o seu ciclo evolutivo. Segundo a prefeitura, este ano já foram feitas 3 milhões e 200 mil vistorias em casas da cidade. Hoje foi a vez da dona Maria receber um agente. Ele olhou tudo. Ralos, plantas e essa pequena fonte de água, que recebeu larvicida. O agente deu algumas orientações. E no caso da calha, como estamos em água de chuva, dá uma olhadinha para ver se tem uma folha para não entupir, não tem problema. Como na casa da dona Maria estava tudo certo, a nota para ela é 10.